Música Dando sequência ao nosso trabalho, vou iniciar a preparação da receita ovo diamante ou ovo diamante. A ideia principal desse ovo é harmonizar o chocolate ao leite, também de origem, tá? A riba com uma baunilha do Cerrado ou baunilha do Brasil. Para o preparo da ganache, vou utilizar chocolate branco, glucose, açúcar, creme de leite e baunilha do Cerrado. Recomendo sempre que, ao trabalhar com infusões, que é o caso desta receita, deixe a sua baunilha ou algumas ervas, ou até a própria baunilha de Madagascar, em infusão por uma noite. Dessa forma, o creme de leite vai conseguir absorver todos os aromas, tá? E você vai ter um sabor superior. Esta receita consiste também em duas etapas, sendo que, simultaneamente, eu vou preparar um caramelo a seco, com o açúcar e a glucose. Quando este estiver preparado, vou verter o creme de leite aromatizado sobre o caramelo e depois sobre o chocolate branco. Dando sequência ao nosso preparo, após preparar o caramelo e aromatizar o creme de leite com a baunilha, verta esta mistura sobre o chocolate branco. Aguarde alguns minutos, homogenize com o fuê, deixe-se sob refrigeração até se obter a textura desejada para formar o recheio da casca do ovo. Dando sequência ao preparo do ovo diamante ou ovo diamante, vou utilizar um molde especial do Armazém 2000. É um molde de ovos em policarbonato diamantado por dentro e é um ovo de 18, é o ovo padrão. Vou iniciar esta etapa com a temperagem do chocolate. Vou utilizar o método da tablagem. Então, Vamos lá. Sempre com o auxílio de um termômetro digital ou a laser ou de espeto, conferir sempre a temperatura. Lembrando que nesse método de tablagem, 3 terços você vai trabalhar na pedra, descer até a temperatura de 26 graus ou 27, misturar com o restante para subir para a temperatura de 30 graus, que é do chocolate ao leite. Com o chocolate já temperado, inicie o processo de moldagem. Vamos lá. Para o preparo de ovos de páscoa, existem vários processos de moldagem. Você pode moldar utilizando uma colher, você pode moldar trabalhando com formas compactas ou duplas e você pode trabalhar com as formas conjugadas. Eu sempre recomendo, em determinadas situações com esse tipo de molde, não retirar o chocolate logo na sequência, porque dessa forma você é obrigado a dar vários banhos para ter uma camada suficiente com uma espessura que tenha uma certa resistência ao casar o seu ovo. Então, eu preencho toda a cavidade, deixo em repouso cerca de 2 minutos, bato para retirar o ar e depois eu venho aqui e vou retirar o excesso. Após retirar o excesso, essa dica é fundamental. Nunca deixe o seu ovo descansar ou ficar em repouso para cristalizar dessa forma, porque o chocolate tem um tempo de cristalização. Então, se eu deixar o meu ovo na temperatura refrigerada do ambiente, que vai ter que estar aclimatizado, ou na geladeira, o chocolate vai descer todo para o fundo. Dessa forma você não terá borda. Então, a forma correta é a cada mão de chocolate, deixe em repouso sobre uma folha, deixe cristalizar. Por quê? Porque dessa forma você irá criar bordas. Repita esse processo mais uma vez, aplique o recheio, que eu vou trabalhar com o nosso recheio de baunilha, vou selar e depois colar o nosso ovo. Com o auxílio de uma colher, aplique o seu recheio dentro da casca do ovo. Além de aplicar o seu recheio, uma dica extremamente importante para você obter sucesso em cascas de ovos recheadas, é importante que você não aplique o recheio até a borda, porque dessa forma você irá ter dificuldades em fazer a selagem, porque eu vou aplicar mais uma camada de chocolate sobre o recheio. Caso eu coloque recheio até a borda ou até a extremidade, além de ter dificuldade em ter uma selagem perfeita, eu também vou estar propício a um desenvolvimento de um fungo. Então, dessa forma, a durabilidade do meu ovo cairá bastante. Então, sempre deixe uma borda cerca de meio centímetro da superfície, para que dessa forma você não tenha dificuldades. Com o auxílio de uma colher, aplique uma camada fina de chocolate sobre o seu recheio. Retire o excesso. E antes de levar na refrigeração, deixe invertida por alguns minutos e depois leve para gelar. Desinforme somente quando notar que o seu molde estiver com o fundo totalmente opaco. Para selar, trabalhe com uma placa de inox morna ou uma superfície reta. Case seu ovo e deixe-o secar. Feito isso, vou colar na base e depois pintá-lo. Para finalizar, pinte o seu ovo utilizando um aerógrafo ou um pincel de blush. Tchau, tchau. E aí 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 E aí